Jornal Digital. Em breve o sinal de TV analógico vai ser desligado e só vai ter sinal digital. E quem não preparar a TV? Para isso não acontecer, é só instalar o conversor e a antena na sua TV. Alfredo, meu velho, vamos correr que eu não posso ficar sem minha novelinha. Muito bem, seu Alfredo. Quem deixar para a última hora pode acabar pagando mais ou até ficar sem. Acesse sejadigital.com.br ou ligue para 147. Seja digital.